É maravilha, a gente tá no meio do jogo e começa a tocar o celular. É, muito bom. E é bem legal. Hoje, eu vou convidar aqui o... E aí, jovens, aqui é quem fala o Tio Sam. E hoje nós vamos jogar uma batalha aqui no Magic 2, que vai ser um gigante de duas cabeças. Eu tô aqui hoje com o Thiago do Diário de Planalta, tô com a Carol, dona da Wizards, e tô também com o Matheus Lambretta. Tamo junto. E é essa mão aqui que eu vou, e o Thiago agora vai fazer as coisas dele também. E vai ser muito louco. Fazia tempo que eu não vi com o Magic 2, mas agora tamo aí. Bem-vindos, jogadores e jogadoras. Meu nome é Thiago e esse é o Diário Planalta, seu canal de Magic e The Gathering. Eu convidei uma galera aqui, muito show, pra fazer uma brincadeira aqui no Magic 2 comigo. O negócio já começou aqui, né? Então, temos aí a Carol jogando comigo. Fala oi aí, Carol. Beijo, mamãe é pra vocês. Carol Moraes, nossa Community Manager da Wizards. E contra a gente temos aí o Tio Sam. Fala aí, Tio Sam. Opa, tamo junto. Aprendendo aqui, né? Apanhando. Mas tamo junto. Vai dar bom. Matheus carrega qualquer coisa. Isso aí. Ao lado do Tio Sam, simplesmente, nós temos o Matheus do Lambretta Insana, que é aí o mestre do Magic 2 no Brasil. Fala aí, Matheus. Nossa, agora eu, tipo, não posso mais fazer cagada aqui. Você já atrapalhou hoje. Se eu quiser me explay, ferrou. Bom, a minha intro vai ser que o avatar da Liliana simplesmente é o melhor de todos. Não tem comparação. A Carol... A gente já tá 1x0, então, pelo avatar da Liliana, né? Opa! Sim, sim. A gente já... É, game 1, pede vocês. Demorou. É... Então, para dessa. A gente tá aqui pra um gameplay de zoeira, né? Tipo, um mesão mesmo. E é isso, cara. Vamos ver como é que vai dar. Eu tô muito feliz. Eu só queria falar que eu não queria estar jogando com essa mão minha, viu? Eu não vi e acabou que foi com ela mesmo. Eu vou liguei aqui duas vezes e eu também tô, tipo, ah, tudo bem, pega nada. Ah, eu jogo de pista porque pista é legal. Da hora pra caramba eu ficar investigando e eu sei. É por isso que você tá de Jayce? Sim. Sim. Entendi. Nossa, eu tinha que... Cara, olha a minha shield. Tipo, é o avatar do Jayce com a shield do gatinho. Não tem muito... Você é muito fofo, né? É, tem que ter pista. Não tem como não ter pista. Eu e o tio Sam aqui humildão com o avatar que o jogo dá pra gente. Lógico, né? Sempre. Humildade. Jogando sem shield. Nossa, eles ainda tem sleeve, né? É verdade. Mas a gente grindou, meu irmão. A gente grindou aqui na raça com muito amor e carinho. E ao invés de comprar boosters, eu usei meus dinheiros para deixar o meu deck customizado da Lili. Bonito. Bonito, bonito. E aí, parceiro? O que você acha? Você acha que vale a pena iniciar o combate aí ou não? Você acha que eles gastariam a remoção? Você acha? Eu não sei. Em mim não vão gastar, né? Não faz o menor sentido. Porque hoje eu tô ousado. Hoje eu acho que esse espírito aí vai causar 30 de dano. Tô confiante. Aí sim. É, eu acho que ele é a única criatura do deck que bate, correto? Ô, louco. Não. Lambretta. Toca aí, mano. Eu tô aqui pra, tipo, causar aquele 1 de vida, entendeu? Você vai lá e causa 30, 28 de dano. Os 2 in que você precisar eu vou causar. Fica de boa. Beleza, fechou. Eu só bati porque o Tissana falou que podia bater. Se não... Mandou um abraço. A gente já pode começar a comprar bem, né, Carol? Ai, desculpa, pode deixar. Eu vou tentar comprar melhor agora. Não, eu também, né? Olha isso aqui. Tiraram o meu bichinho, poxa. Tiraram. Eita, agora aqui. Ai, meu Deus. Não, não é bom, poxa, quebra um galho. Isso é muito bom. Só que eu tô mais preocupado com o Raid Jason no cemitério, cara. Esse negócio é muito legal, hein, gigante. Carol, vamos pra cima deles com essa carta aqui, o número 4, minha? Ou você acha que a gente esperar? Ai, eu não esperaria não, cara. Eu iria, tipo, turn down for what? Meu irmão, pra cima deles. Nossa, pesado isso, cara. Lombretta, você tá vendo a minha mão, velho? Eu não faço a mínima ideia do que fazer. Ah, mas você tem uma ótima resposta. Isso. Eita. Curto e grosso, cara. Porque você viu, era um instant, né? Até tentei fazer aquele miguezinho, mas ele nem... Que cuzão, mas eu tava feliz, porque eu e Carol, a gente nem combinou. E mesmo assim, a gente meio que combou, né? Porque o bicho dela é horror, né? E a Gisela também é horror. Não é? Ó, que beleza. Ó, ó. Parece pro absurdo. Parece pro absurdo, né? É, então, tipo, só pra não ficar meio confuso, não sei. Tipo, a gente costuma se comunicar em números. Por exemplo, só pra explicar pro tio Sam. Se eu quiser falar uma carta da minha mão, Mas eu não quero que eles saibam qual é. Entendeu? Eu falo, ah, eu vou jogar a minha três. É sempre da esquerda pra direita. Entendi, beleza. Só pra não ficar meio, tipo... Ok, obrigado. Agora eu vou jogar três. Toque. É, não, mas, tipo, é aleatório pra vocês. Não sei, não tem como saber. Mas é só pedir o Santa. Tinta, Giovanna. Apelamos aí. É, Giovanna. Você viu duas pistas. Duas. Caraca, mano. Caraca, velho. Muito. Parece até que eu desci uma terra em desenvolvimento. E esse espírito aqui? Ah, não. Olha lá. Vai bater os trinta. Só isso que eu falo. Eu tô gostando disso. Lambretta, taquela é pau, velho. É isso mesmo. Olha lá. Guarda aí que aqueles doisinho que eu garanti pra você vai ter, hein. Beleza. Mantenha o ritmo. Agora acho que eu vou... Ai, meu Deus. Aqui, ó. Só pra vocês deixarem o seu cuzão aqui, ó. Olha lá, quer ver? Quer ver? Volta pro topo. Tchau. Eu tô pensando aqui com os meus botões e eu queria te falar o seguinte. Olha aqui pra minha mão. Olhando. Tá vendo isso aqui, que é o número 3? O 3, aham. Ótimo. Então, o deck, ele meio que se baseia nisso. Você acha que vale a pena eu tentar e, tipo, esperar pra ver o que vai vir? Porque isso aqui, dele, me dá um pouco de medo. Lambretta. De que é que eles tão falando, Lambretta? Não faço a menor ideia. Então, você acha que vale a pena a gente esperar só um pouquinho? E aí, você consegue... Na pior das hipóteses, você usa o seu número 3. Ah, tá. Entendi. Ok. Mas é um combo, assim. Você tá, tipo, ajudando o cara. Sim, sim. Mas tu vai jogar agora, então, né? É. Beleza. Faz o seguinte. Passa? Tipo, só passa. Não, não, não. Não, não. Só passa. Nossa, isso é chato. Isso é muito chato, cara. Você acha que isso é o que, rapaz? Negócio que só passa? É, é. Só passa. Olha os caras, mano. Os caras. Tirando. O que você quer que eu faça, ô, Lambretta? Você quer que eu faça, ó? Um ou dois aqui? É, não pode fazer isso agora. Mas você pode fazer isso. Eu acho que você devia ter feito antes de ter feito aquilo. Enfim. É, verdade. Acho que a gente dormiu no ponto. A gente é muito noob. Tio Sam, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a 5 primeiro, pra depois a gente descobrir melhor o que a gente vai... Porque vai fazer a diferença, entendeu? Eu vou fazer a 1 primeiro pra gente ter mais informação. Ah, não, não. Bacana, bacana. Oi, é o cara... Oi, o Tec. É, viu? Aqui, ó, combo. Combo? Faz o combo aí. Comba mesmo. Comba é bom. Eu gosto quando comba. Parece pra você. O Tec do Matheus é tudo foil. Tudo foil, riqueza. Meu, é muito luxo. É muito luxo. E, ó, status do camarote. Cara, eu acho que... Vamos bater. Vamos bater primeiro. Depois... Porque, tipo assim, se você for usar a sua... 4, tipo, eu acho que eles vão responder, entendeu? Então, vamos bater. Claro. Claro que eu vou destruir esse dragão aí. Você acha que eles vão responder? Eu acho que não. Ah, então... Vai, pode usar, então. Acho que eles não vão responder, não. Eles estão nem aí pra mim, não, velho. Eles querem... Vão dar moral pro meu bichinho de uma mana? Pelo amor de Deus. Ah, tá. É porque eu pensei que você ia usar seu encantamento no meu bicho. Por isso que eu pensei que eles iam... Então, fechou. Então, bora. Não, eu nem sabia que você ia conseguir. É, você pode encantar... Acho que isso é... É, pode encantar qualquer um, acho. É, pode encantar qualquer um. Ele não dá pra bloquear, infelizmente. É. Eu não quero perder ele ainda. Não, não. Nem vale a pena perder agora, não. Porque esse rastreador vai ficar só 3 barra 2. Eu nem... Imagina. Não, imagina. Não, você nem vai fazer isso. Matheus, causei meus 3 aí, hein. Ainda sobrou um. Agora é contigo, meu amigo. Fechou. Cara, eu vou passar. Eu não vou fazer mais nada, não. Ok. Só lembrando vocês que a gente tá jogando de controle, tá? Então, geralmente, a gente vai a 2 de vida e ganha o jogo. Nossa, verdade. É, exatamente. Assim, não queria falar nada, mas tipo... Não duvida, não, cara. Duvida, duvida, duvida. Eu não... Truco, 6. Thiago, o que você prefere? O que você... O que você prefere destruir? É, você consegue... Eu acho que... Tirar isso aqui, o... Rastreador? É. Eu consigo. Eu consigo tirar tudo o que eu quiser. Pô, acho que é muito bom. Aí eu tiro do tio Sam, o que você acha? Não, por quê? O que tem a ver com isso? Ai, deixa eu. Eu tiro do tio Sam. Não, deixa eu em paz. Pode ser? Eu só vou fazer um negócio aqui. Se você jogar só quatro ali no rastreador, isso não dá pra destruir ele, mesmo se ele responder? Não, porque na hora que ele responder, ele vai ganhar o marcador e aí... GG. Não, mas aí você ativa o assalto, não? Sim. Você prefere que eu faça isso? Não, não sei. Eu só tô perguntando. Porque eu... Posso? Eu consigo. Eu tô falando pra você. Eu consigo. Desculpa, desculpa. É que vocês têm tempo. Tá tendo na esquerda, tá acabando. Oh, meu Deus. Tudo bem. Eu tiro, eu tiro. Se não, vai passar o turno, né? Já tava falando, gente. Eu não queria ter interrompido, foi mal. Ah, obrigado por lembrar. Ótimo você ter interrompido. O que que fez aqui, véi? Eu não tô entendendo. Tá matando o meu bichinho de uma mana aqui, ó. Tô triste. Meu humano batedor aliado. Mas tá causando só dois, não? Ou vai causar três? Não, o negócio dela ali, sempre que ela manda um rolê, causa dois pontos de dano na criatura alvo, jogador alvo, assalto da piromante. Mas deu em você. Peraí. É, ela deu em mim. Aí depois ela causa um e causa um direto. Ah, tá. Se eu gosto de pista, entendo, toma pista. Ah, que droga. Tá, acho que não tem muito o que fazer em relação a isso, não. Eu também acho que não. Vou ficar na miúda aqui. Ah, mas eu vou ganhar duas pistas. Ó, que coisa bonita. Pelo amor de Deus. Outra gisela? Peraí, tipo, fazer a draw, então. Acho que a gente dividia estar jogando com um deck de milar. Que aí a gente milava essas pistas tudo, deixava ele ir refém. E ficar com medo de comprar. Pô, pode crer, né? Nossa, a coisa é no gelo quando o Felipe é só a criatura, né? Que devolve, senão eu vou perder as pistas tudo. É, só a criatura. Ó, se eu não me engano é só a criatura mesmo. Ó, ela devolve todas as criaturas que não são horrores pra mão do seu dono. Mateus. Caraca, Mateus. Fala pra mim o que você quer. Eu vou ter que descartar depois ainda. Cara, seria legal se você pudesse... Meu Deus, ele é muito ganancioso. Eu tiver que estar jogando de mil. É, remover aquele bicho 2-2 dele. Você quer que remove aquilo só? E só? Seria legal. É. Ah, tchau. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Você quer que ponha algum negócio no seu bicho ou não? Pampar o seu bicho ou não? Pode ser, pode ser. Seria legal, cara, se eu... Ao invés de eu tivesse usando o Reverse Engineer, eu tivesse usando que fosse... Tipo, cartas do jogador-alvo compra, tá ligado? Porque isso tá prejudicando um pouco. É, a gente tá vendo aí a... Tô cheio de cartas na mão. Desestabilizado essa mão de vocês dois aí. Cara, eu vou ter que passar e vou ter que descartar uma porrada de cartas. É precisar comprar Finisher, né? Você já fez mana? Fez, né? Já fiz mana. Vou descartar isso aqui. E o que mais que eu descarto? Você perdeu um turno de mana? Eu nem vi isso acontecendo. Eu tenho que ter isso aqui. É, perdi. Interessante, interessante. Ó, Thiago, eu acho que eu vou fazer o número 2. Que isso, cara? Agora? No meio da... Agora? No meio do vídeo? Que isso? Agora é isso, cara. Porque eu acho que é legal, entendeu? Eu acho que é mais sacana. Nossa senhora, tá complicado, hein? Eu aí, assim, qualquer coisa, se eu fosse você, eu faria o número 2 também. Eu também. E aí, assim, na pior das hipóteses, você ativa a mistura sinistra. Aham. Na pior das hipóteses. Espera vir uma coisa terrível. Não sei o que o Matheus tem. Segura essa paradinha aí. Eu não tenho nada, não. Eu nem sei. É, bobagem. Matheus, garanto pra vocês. Não tem nada, Matheus. Olha isso. Thiago, o que você tá fazendo, cara? Manda bala, manda de novo. Beleza. Beleza. Tô felizão que eu não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo. Bom, eles tão perdendo vida e comprando carta. Parece muito bom, deixa eles perder vida e comprar carta, eu acho bobo. Ok. Ok. O que que é isso? Eita. Tá, então no passe eu vou jogar isso daqui. Ah, para, meu. O que que é isso? O que que ele tá fazendo? O que 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 tá acontecendo? Eu vou tirar o meu permanente, mas eu acho que eu não vou tirar essa parede, não. Ele deu um cast out. Eita, olha. Já viu que ele tá com medo disso aí. Mandou beijaço, Matheus. Eu também tava com medo. Porque esse negócio é bruto, viu? Esse negócio é bruto. Muito bruto. Bom, como todo mundo viu aqui o meu draw, eu não tenho, né, Matheus? Tá com você, né, cara? Tô aqui te incentivando. Cara, eu não tenho muita jogada decente pra fazer, não. Vou fazer... Carol, vale a pena? Tem mais ou menos. Não, ainda não. Segura as pontas. Beleza. Eu posso fazer, vale a pena. Imagina. Não, meu. Manda a bola, deixa. Ah, não. Deixa. Então deixa o dano passar, então. É, pago pra ver. Deixa ela 17 barra e 17, né? Ah, pago pra ver. Você pode responder. Essa mistura aí. O legal é que na mistura eles perdem um de vida também. Isso é bem legal. Eita, que que é isso? Olha, que falsiane. O que que é a mistura mesmo? O que que tá acontecendo? Eu pensei em fazer uma piada infame, mas eu acho que é tão ruim que eu não vou deixar isso pra vocês utilizarem contra mim no tribunal. Vocês tão gravando. Cara, eu acho que o tio Sam vai ganhar esse jogo. É só isso que eu faço. Pode usar pra fazer isso mesmo? Pega a tia ali. Só faz. Faça o que seu coração mandar. Ah! Para, cara. Para. Não, não usar não, cara. Resista bravamente, Thiago. A gente, a gente aguenta. Nossa senhora. A gente vai tomar seis e divulgar seis. Nossa. Nossa. Então eu vou comprar mais cards. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus. A gente devia ter milado. A gente devia estar jogando com o deck mil. E eu tinha. Não. Você devia ter colocado os cards de mil lá. Você viu o que eu comprei, César? Vi. Você viu? Meu Deus. Pelo amor de Deus. São combates, né? Vamos bater. Partiu. E é pra bater mesmo? Ló, óbvio, né? Vai. Com vontade. Vamos bater na Carol pra não ficar um negócio meio tipo, ah, tão focando o Thiago. É, vamos bater dividido. Isso, isso. É. Ai, Thiago, a gente tá levando uma surra, cara. Calma, cara. Aqui eu acho que é isso agora. Ai, tu tá no pó dia zero. Ai, tu tá no pó dia zero. Eu acho que é isso. É isso e passar. No próximo turno eu vou topdecar a carta da vitória. Relaxa. Um dano bem supremo. Que vai gastar todas as minhas manas. Confio no topdeco. Cara, você tá zoando, mas você causou tipo... Nove de dano e encheu seis de vida. Parece que eu tinha água. Oi. Vamos pensar aqui com calma o que a gente pode fazer. Seria interessante que você atacasse com a Gisela pra gente ganhar um pouco de vida. Aham. Mas eu acho que eu jogaria um primeiro porque... Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, você prefere... Sim, sim. Se ele fizer alguma coisa na minha Gisela, entendeu? Eu acho que ele tem outro cast out. Tipo, ele tem dado aquele primeiro cast out no seu encantamento, acho que ele tem outro. Vamos ver. Eu vou fazer o número dois de novo. Pode fazer, gente. Ele não tem não. Faz aí. Vai. Toca le pau. Posso fazer sem cerimônias. Faz. Faz. Faça. Tem medo. Pô, Matheus, não aceita não. Cadê? Eu não tenho counter. Eu não gosto de anulação, cara. Que maravilha. É só um crio. Eu já vou jogar isso aqui. Pera aí. Nossa, foi muito bom, velho. Esse comprou uma carta? Não lembro. É, comprou uma carta. Compre um card. A gente tomou dano aí de graça, hein? Não vi o que aconteceu, não, mas... Ai, gente, não precisa ficar desesperada. É pouquinho. É. Ah, então... Vamos pro ataque? Eu não ataco, né? Eu vou com o ataque. Mas... Vai pro ataque, só pra gente ganhar um pouquinho de vida. E torcer pra ele não fazer nada com a Giselinha, né? Essa carta só não tinha que estar. Você ainda tem a mistura. Ah, palhato. Mandou bem, gostei. Não faço a mínima ideia do que aconteceu, mas eu gostei. O que que tá acontecendo mesmo? É, porque eles, tipo assim, eles estavam querendo bater na gente, tá ligado? Eu achei isso errado, tipo, eu fiquei tipo... Eu também achei errado, achei super errado. A gente ganhou vida e você tirou a Gisela. Ótimo, vamos ver o que a gente faz com a Lili. Vamos ver o que a gente faz com a Lili. Cada jogador descarta uma carta? Ah, não tomando nada. Todo turno a gente ganha. Pode ser, pode ser. Pode ser. É, só que a gente não consegue bater 5, pelo menos agora, né? Eu só não sei o que eu descarto. Consegue, rapaz. Confia no top deck aqui. Ah, eu acho que você tem que descartar... Beleza. A 2? É. É, né? É. Infelizmente. É, é. É. É, eu não tenho muita opção, né? Foi bem tranquilo fazer isso. Agora... Salvou agora com o top deck pra vitória. Top deck pra vitória. Só acredita. A gente que vale a pena dar essa número 1 lá ou espera? Vamos esperar. Ai, caramba. Número 1? Não, espera. Não, espera. Beleza. Porque a gente ainda tem o seu encantamento, a sua mistura sinistra. É, o problema é que... Nossa, sua drav foi legal. Mais ou menos, né? Tá, tá bom bom. É, é. Não, não, é... Não, é legal. Tem evasão. Esse bichinho. Depois isso aqui, depois isso aqui. Nossa. Parece bom. Buffa esses bichinhos aí meus. Tô gostando. Traz mais. Isso mesmo. Nossa, que... Que droga. Tipo... Tá. Não veio nada de bom. Ufa. Eu vou ter que começar a explorar a pista aqui pra vir. Que coisa legal. Deixa eu explorar a pista aqui. Gente, ele já tá com 33 cards no deck. Apenas. É, esse deck compra bastante. Parece que a gente tá jogando até com o Runden, né? Não, estou a pista não. Eles tão com 38 de vida. A pista não é um negócio que pampa o seu bicho? Não. É. Mas é porque eles têm removo pro meu bicho. Então, meio que... Tipo, não faz muita diferença. Não, mas eles têm três cartas na mão, Lambretta. Acredita, velho. Eles nem devem ter. E vão ter. Se tiver, tem um, vai. Tá. Vai. De qualquer forma, ainda tem letal. Tipo, não faz... Tá, eu vou bater. Eita, Perola. Já tem letal? Não, tipo... Não, tipo... Ah, é porque agora a gente acabou dando informação a mais, tá ligado? Obrigada. Isso. Muito obrigada. Seja lá o que for letal, viu? Ô Lambretta, seja lá o que for letal. Só queria falar isso. O que é letal? Alguém pode me explicar? Ah, eu acho que vale. Eu acho que vale sim, Thiago. Se a gente for fazer. Pô, ele vai tirar o meu bicho, o seu, que estava sendo carregado pelo rinoceronte aí? Um ou dois. Um ou dois. Hã? Um ou dois aqui pra eu descartar. É, caramba. Boa pergunta. É complicada, né? É complicado. Ai, caramba. É, vai na dois. Acho que é uma má ideia. Nossa, ele não tá. Tá. Eu vou passar, então. Sim. Mas, pô, você tá sem bichinho aí. Tô preocupado. Eles têm uma carta na mão, vai. O turno deles vai ser rápido. Ah, nossa. Olha isso aqui, Carol. Não é possível. Eles estão blefando. Viu, gente? Não faz sentido nenhum. Eu acho que você tinha... Eles já fazem um jogo de lento. Ah, devia fazer isso, Tiago. 38 a 4. Para. Para. Eu acho que você devia fazer isso, Tiago. Ótimo, ótimo. Sim, sim. Faixa mesmo, né? Não vai ser muito forte nesse momento, mas... Não é, em nenhum momento nenhum, vai. Vamos ser mais sinceros. Não, acho que esperar mais um turno pode ser significar a morte. Não, 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 não. Vamos pensar aqui com calma, porque eu tenho isso aqui, ó. Aham. Tá vendo? Aham. E... Ai, caramba. Hum... Vamos lá, tem a moção. Aham. Você não consegue devolver nada interessante para o campo de batalha com a Lili? Consigo devolver a Giseala. Sétima boa? É, não fez nada, né? Não bateu bola nenhum, hein? Só dando uma dica. Antes de novo, antes de fazer isso. Fazer o número 2, depois fazer a... A... A Giseala. É, deixa eu bater primeiro, porque vocês sabem que isso aqui vai ser sacrificado, né? Claro, claro. Não, eu preciso de mana branca para poder sacrificar, só tô com verde e azul. Ah, show, show. Então bate, sacou? Por que que você falou isso, Lambretto? Eu não entendi. Então vamos lá. Ah, você é justo, né? O Lambretto é o cara. Você é nobre? Você é nobre. Meu Deus, o nosso turno tá acabando. Não, socorro. Vai, 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 bate. Não, meu Deus, socorro. Não, não. Eu não quero bater, Dom. Não bate com esse, não. Tamo indo, tamo indo. Meu Deus, vai, vai, vai. E também porque, tipo, é melhor que eles batam, porque aí a gente consegue... E eu ganhei, automaticamente. Eu sei o que eu vou comprar no top deck. Eu sei. Não, caraca. Gente, gente, o turno tá... Vai acabar. A gente vai perder. Não, não. Tem como. É eles que tem que escolher. Ah, não. Ah, não. Não tem jeito. É, somos nós, somos nós. É. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, sim. Vai, 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 Thiago. Vai, corre, 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 corre. Cai. Vai, cai. Nossa. Qual é? Isso aí foi sacanagem. Nem sei o que isso faz. Alguém me explica. O que é isso? Isso aí vai me ferrar de um jeito que você não tá ligado. Vamos, vamos. Aí, Thiago, aí você ativa a Lili e corre. É, cara, agora eles meio que viraram o jogo. Sério? Sério. Tipo, eles vão fazer eu sacrificar um de cada, entendeu? Eles vão me deixar com um encantamento, um artefato. Vai, Thiago, Lili. Entendeu? Tô catando. Vai lá, vai lá. Aí, caralho. Não. Não. O que você fez? Não. Thiago, o que você fez? Não, cara. Uai, não era cada jogador descarta uma? Era, uai. Clicou rápido. Não, não era isso que ele queria fazer. Ah, mas ganhou mais dois ali. Cada jogador descarta uma carta agora. Paciência, né? Ah, paciência. Os ultimate é da Lili e da próxima. Não, vai ter que descartar mesmo. Eu tenho coisa pra descartar. O Thiago que não. Velho, não. Como é que você fez isso, cara? O que você fez? Eu acertei o meio, cara. Ué? Eu gostei. Tudo bem, Thiago. Eu seguro, cara. Eu seguro. Tá um beleza. Não, eu não seguro. Eu não sei o que você fez. Não sei o que eu sobrevivo. Lambretta. Oi. O que que tá acontecendo? Seguinte, eles podiam ter devolvido aquele anjo 4 barra 3 com vínculo com a vida do cemitério. Não, eu entendi. Eles clicaram errado. Fizeram um misclick ali. Paciência, que pena. Agora, provavelmente, a Carol vai ter alguma resposta. Alguma remoção, alguma coisa pra prevenir dano. Que eles estão contando com isso. Porque senão... Você fala que tem uma carta na mão. É, eu vou tentar causar dano aqui. Eu vou pôr o board pra causar dano. Eita. Eita. Acho que é melhor isso. Agora, eu não sei se eu estou a pista agora pra ter mais informação. E deixa eu te falar. Eu bato também ou eu só ganho o jogo? Com a carta que eu tenho na mão. Não, você só bate. Deixa pra ganhar o jogo depois. Beleza. Vou guardar aqui. Ah não, gente. Vocês já ganharam o jogo? Pra segurar um pouco mais. Olha só. Eu gosto dessa tia que você pegou agora. Meu, o cara já ganhou o jogo. Calma, Carol. Por quê? Eu não sei. Eu não sei o que ele tem na mão. Caraca, o Tia Sam é muito troll, na moral. Terrenos básicos. 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 Já ganharam o jogo. Calma, Carol. Ah, não, Carol. O que foi? Você tinha que ter usado essa carta agora em resposta. Não. Sim. Não. Talvez. Pra mim foi bom. Pra mim foi bom ter usado. Vamos pro combate. Vamos pro combate. Tem pra mão, irmão. Convido que vocês atacarem ali. Dá o continuar aí. O nosso tempo tá acabando. Tá, foi mal. Desculpa. Foi eu mesmo. Nada, nada. E aí, Thiago? Quem? Eu acho que tem que ser... O voador, né? É. Os dois voam, né? Não? Quando é assim? Não. Claro que voa. O menino voa também. O iluminador de... Nossa, vocês fizeram tudo isso pra isso só? Muito ruim. Nossa, muito ruim. Lamentável. Do próximo turno não passa, gente. Eu posso fazer isso? Eu vou bloco? Ah, não sei. Vai que você pufa. Sim, 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 sim. Ah, que roubado, hein? Tá, eu vou causar dano aqui primeiro. Não, o Tio Sun já ganhou. Ele deve ter dano direto. Obviamente. O Tio Sun é a próxima carta do deck. O Tio Sun é a melhor pessoa. Na moral, eu só quero fazer duplo com ele agora. Muito show de bola. Vocês vão ver. Olha lá. Tchau, coisa no gelo. Tô passando. Essa coisa no gelo entrou no começo e não flipou, né? É. Agora, ó. Puta que o Paris. Não compraram nada, Matheus. Tá vendo aí, ó? Fácil demais. Só esperar agora. Ah, e sabe o que eu acho? Eu acho que a gente já perdeu. Perdeu tudo. GG. Não, cara. Eu acho que se eu voltar a Gisela pro campo... A questão dele, voadora, não vai desvirar, certo? Ele só vai ter dois minutos pra bater. Essa é a vida. É a vida. Eu tenho dois blocos e dá pra ganhar a vida. Eu não vou entregar as pontas agora, não. A não ser... A não ser que aperte errado. A aperta primeiro. Descarta. Cada jogador descarta uma carta da mão, vai. Essa é boa. Tchau. Porque no próximo você dá o ult. Põe, põe. Eu não sei como faz pra dar o menos x. Você dá um zon nela e vai na segunda. Tá, mas o highlight tá em cima do cada jogador, entendeu? É porque é o que pena. Aí você roda o mouse. Não funciona? Não. Ah, que pena. Descarta ou não vai. Eu não sei o que tá acontecendo. Tiago, tenta de novo. Vai. Tira de novo. Presta atenção. Eu tô dando o zoom na Liliana. Aí o highlight, a setinha, tá em cima do mais dois. Eu quero que essa setinha desça pro meio. Eu clico no meio, no menos x, não vai. Não acontece nada. Eu dou zoom. Porque é a melhor opção. O jogo tá te falando. O que você tem que fazer. É uma dica automática do Magic 2. Pessoal, pessoal. Me explora aí. A Liliana só pode devolver a criatura que não seja lendária. E a Gisela é lendária. Ok. Ok. Badum. Obrigado, galera. Não, não, não. Faz mais dois. Faz mais dois. Vamos entregar os pontos aqui no final. Vamos morrer com honestidade. Eu quero morrer com dignidade. Faz mais dois. Quero deixar eles ganharem de mim. Nem precisava. Vai. Toma aí, custou. Faz eles descartarem. Eu descarto isso aqui. Olha lá. Os caras nem em mão tem, ô Lambretta. Para. Nem em mão os caras tem, velho. Meu Deus do céu. Fica pagando pra ver, cara. Fica pagando pra ver. Isso aí. Olha lá. A carta que eu tinha sonho de usar pra ganhar o jogo. Cadê? Lá no cemitério. Ah, é? Uau. Cara, você tinha muito ganhado o jogo com isso. Por que você não baixou? Uai, pra manter o blefe, né? Fazer o quê? Ah, gente. Parecia fazer sentido. Ô, tio Sam, vamos só bater. Porque, senão, né? Fica meio. Só bater. Tá bom. Não, não. Não precisa jogar essa sua carta aí da sua mão, não. Mais uma carta da vitória que ele comprou. Não joga, por favor. Tá bom. Tipo, né? Não tem necessidade, né? A gente não... Só bate e ganha, né? É, a carta da sua mão... E morreu. Jogaço. Pô, galera. Foi bom e tal. Esperava um pouco mais de vocês, né? Pela experiência e tudo mais. Eu fico... Lili falhou miserávelmente. É isso aí, né, galera? Mas tinha o avatar da Liliana, que era o mais bonito. É o mais bonito de todos. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente devia jogar mais uma vez, porque foi mó legal. Eu também acho que deveria ter uma revanche. Então, vamos pra revanche. Obviamente, a revanche vai ser em outro vídeo, né? Então, esse vídeo termina por aqui. Se quiser ver a revanche, vá para o próximo vídeo. Valeu. Acho que não. Vai ter revanche. Vai ter tão beleza. Vai ter revanche, galera. Valeu demais. Muito obrigado. E é isso aí. Até a próxima. Vai ter a revanche no canal lá do Diário Plano em Alta, viu? Eu vou tentar editar isso, fazer o negócio, porque eu tô tão perdido que eu não sei nem o que que eu faço. Mas, gente, muito obrigado pela participação. Tamo junto. Brofista os brothers aí, galera, pra encerrar. Tamo junto. Valeu. Boa noite. Boa noite.